Olha só que diferente, a gente tá indo tomar café, olha aqui ó, coffee break, hein Bela Cafézinho, diferente hein? Café diferente hein? A estradinha de terra, cafézinho baiano Ele falou que é pra cá, pra cá? Caminho é pra cá mesmo? Mas e ele quem falou? Pra cá, 100 metros, deve ser ali ó, por ali ó, já tem o carro ali Como é que chama? Casa House, House Encantado, House Encantado, para os meus amigos americanos, House Encantado Olha só isso gente, a frente das casas, ó E aí Bela, tá gostando? Ó Bela, é uma viagem diferente né? Ó, diferente de tudo que eu já fiz A gente tá no litoral e no meio do mato ao mesmo tempo É, muito bom, né? Ele volta virando a esquerda, coffee Ah, não, é aqui Não, boa vilagem aí pai Vilagem Vilagem? Vilagem, o que você lembra do vilagem, coffee? O que você lembra do vilagem, menhê? Por que você lembra do vilagem? O que você lembra do vilagem, menhê? Ah, que noite maravilhosa Foi a noite mais gostosa É, você sabe que é um vilagem, amor Foi a noite? Ah lá ó Eu imagino que seja Vamos ver se arrangou a pedra aqui pra cá É, que lindo Foi só vocês, menhê Olha, a noite maravilhosa Maravilhosa